Hoje, eu e o melhor jogador do mundo vamos ensinar vocês a maneira correta de abrir pixel no Valorant. Lembrando que nesse vídeo não vou abordar temas básicos, como posicionamento de mira. A primeira coisa é abrir pixel longe da parede. Olha esse vídeo do aspas de exemplo. Ele se move para trás, se afastando da parede. Isso ajuda a avistar o inimigo antes. Ele nunca abre encostado na parede, pois isso daria abertura para o inimigo ver ele antes dele ver o inimigo. Segunda dica é não abra pixel no Shift. Mas antes, se inscreve aí. Me ajuda a realizar o sonho de me tornar criador de conteúdo. Mais um exemplo do aspas, que anda o tempo todo no Shift, mas na hora de abrir o pixel, onde é provável ter um inimigo, ele abre rápido com o AD. E antes que alguém fale, ah, mas assim você vai fazer barulho. Não, você não vai fazer barulho dando um passo no AD.